Olá, voltamos com outras informações sobre a visita da presidenta Dilma Rousseff à Alemanha. A repórter Ana Gabriela Salles está em Hanover e conversou com o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo. Ele destacou a participação do Brasil na maior feira de tecnologia do mundo. Alguns ministros acompanham a presidenta Dilma Rousseff na comitiva aqui a Hanover na Alemanha. Entre eles o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, que conversa agora com a gente. Bom, ministro, a participação do Brasil como país tema na Cebit 2012 é um reflexo dos avanços também tecnológicos que o Brasil tem a oferecer ao mundo? Com certeza. O Brasil participa como país tema, nós ajudamos a organizar, temos um grande estande, tem um grande número de empresas brasileiras, produtoras de equipamentos ou produtoras de software que participam aqui também e vivemos um momento bom porque temos um mercado que continua crescendo, no setor, por exemplo, de comunicações, o mercado tem crescido muito, tanto na área de radiodifusão quanto na área de telecomunicações. Vamos fazer agora o leilão para celular de quarta geração, isso vai demandar muitos investimentos e nós queremos que uma parcela significativa, mais de 50% desses equipamentos sejam produzidos no Brasil. Portanto, o contato com empresas produtoras de tecnologia é fundamental aqui também. E a Alemanha é um parceiro estratégico do país? Com certeza. Nós temos empresas que são fornecedoras, outras que são produtoras de equipamentos, tem fábricas alemãs de origem alemã no Brasil, todos esses contatos aqui também visam intensificar essa relação cada vez mais. E essa é uma participação recorde, inclusive de empresas brasileiras lá no pavilhão, em todos os pavilhões da feira? Com certeza. Nós estamos falando de investimentos que com certeza vão somar muitos bilhões nos próximos anos. Então, também as empresas brasileiras querem participar fazendo associação, fazendo parceria com essas empresas alemãs, mas aqui vai ter empresas do mundo inteiro, então é uma oportunidade excelente para que elas façam negócios. O senhor vai acompanhar a presidenta na visita aos estandes amanhã? Vou acompanhar, sim. Vamos acompanhar na agenda hoje à tarde da abertura, na verdade já no início da noite, e depois vamos acompanhar amanhã na visita dos estandes. Obrigada pela entrevista. Bom, então amanhã a presidenta, acompanhada dos ministros, vai visitar estandes tanto do pavilhão brasileiro quanto de outros pavilhões da feira Cebit. Ana Gabriela Salles, de Hanover, na Alemanha, para a NBR. Bom, você acompanhou uma entrevista com o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, que está em Hanover acompanhando a presidenta Dilma na abertura da Cebit 2012. Lembrando que a Alemanha são quatro horas a mais em relação ao Brasil, portanto a abertura que se refere ao ministro já aconteceu, acabou de ser transmitida inclusive pela TV NBR. Lembrando então que podemos voltar a qualquer momento direto de Hanover, Alemanha, com outras informações. Continue com a gente, NBR, TV do Governo Federal.